Qual foi, mano? Tá achando que eu vou ficar repetindo a mesma piada igual nos outros vídeos do Garcelo, que eu vou pegar o incenso e fingir que eu tô fumando ele? Cê é louco, velho? Cansei dessas brincadeiras. A partir de agora a gente vai fazer os vídeos com o tom de seriedade total, beleza? Então, bora lá. Se preparem porque o mod mais triste de Friday Night Funkin' está de volta aqui numa versão remasterizada e é claro que eu não poderia estar falando de nenhum outro mod a não ser o mod Smoking Out Struggle, que no caso é o mod do Garcelo. Assim como inúmeros mods que eu já trouxe aqui nesse canal, este mod também recentemente recebeu uma versão remasterizada em HD aí com visuais novos, cutscenes, enfim, tudo de bom e do melhor. Então, como muitos de vocês me recomendaram pra dar uma olhada nesse mod e ver as grandes diferenças aí, que inclusive é uma parada que eu percebi que vocês também gostam bastante de fazer assim como eu, vamos dar uma olhada aqui agora na versão remasterizada do Garcelo e vamos ver se continua tão emocionante e até mesmo melhor do que a versão original. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin' inclusive me dá um pouco de crédito porque ele tem literalmente um incenso aceso aqui no meu nariz, tá ligado? Então amanhã eu vou estar todo ferrado da cabeça, então já dá a sua força aqui pra mostrar o seu apoio aqui ao meu trabalho. E não se esqueça de se inscrever aqui se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade e sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos direto aqui pro mod Versus Garcelo em HD e vamos ver aí se ele vai ser de fato melhor do que o mod original, o que eu pessoalmente acho bem difícil, mas a gente vai descobrir agora. Vou apagar isso aqui pra não ter risco de queimar o meu quarto e meu PC, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, aqui estamos agora na tela de título do mod Friday Night Funkin' vs Garcelo HD, Spoken na Struggle HD, enfim, como você preferir chamar, tá ligado? Eu percebi algumas sutis diferenças aqui desse logo pro logo do Friday Night Funk, ele tá com umas texturas mais rosas, por assim dizer, tá ligado? E tem o logo do HD ali embaixo, não tem muito mais coisa pra comentar além disso, tá ligado? Então, sem mais enrolação, vamos começar isso aqui e olha só, já temos uma arte diferente aqui de fundo bem interessante, né? Pelo menos parece se assemelha a ser com a mesma arte do Garcelo, só que agora tem uma placa HD do lado, pra indicar que isso aqui, de fato, é o mod HD do Garcelo, se é que você não tenha percebido ainda, tá ligado? Mas enfim, vamos começar essa bagaça aqui. Ok, temos todas essas semanas aqui, o que significa que, no caso, o criador não se deu o trabalho de tirar tudo. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar, porque apesar das texturas estarem normais aqui, não é normal, tá? Essa aqui é a versão HD remasterizada mesmo, tá? Então vamos lá. Semana G de Garcelo, né? Temos as músicas clássicas dele, Headache, Nerves, Release e Fade, né? Então, vamos começar. Faz um tempo já que eu não jogo o mod original do Garcelo, tá ligado? O último que eu joguei foi da despedida dele. Despedida, entre aspas, né? Boyfriend e girlfriend notam um brilho estranho vindo de um beco. É a fumacinha, mano, é o cigarrete, mano. Ok, já tô vendo umas diferenças bem interessantes ali. O fundo, inclusive, ele se assemelha bastante com o fundo do pico, né? Mas é o beco do Garcelo mesmo e já temos, inclusive, algumas artes aí diferenciadas dos personagens, né? Igual o Friday Night Funk HD, então vamos lá. Eu acho que vai ficar seguro aqui, mas tem um cheiro estranho. Pois é, cheiro de incêndio de morango, né? O que é isso? Parece uma pessoa? Talvez seja porque é uma pessoa, namorada. Você tá numa cidade, você não tá num manicômio, você não tá num deserto. É uma pessoa, tá? O que você está fazendo aqui, boyfriend? Como você sabe o seu nome? Como você sabe o meu nome? Eu sei porque você é o boyfriend da filha dele, né? O namorado da filha dele. Tá se referindo ao Daddy Devers, claro. Quem? Daddy Devers, eu estou fugindo dele. Por que você está fugindo do meu pai? Porque ele é um pau do cu! Desculpa. Porque eu fiz algo que eu não posso contar. E por que tem um cheiro estranho aqui, né, meu consagrado? Porque eu dou uma tragada pra esquecer de qualquer coisa, né? Então, no caso, ele usa o cigarro como uma espécie de escapatória, né? Essa coisa é... Sim, é um cigarrete. É um cigarro. E bem, para a situação, você também vai querer fumar. Eu não gosto de cigarro. Boa, boa, boyfriend. Continua assim que você vai longe ainda. Parece algo pra você se eu... É... Parece algo pra você. Se eu ganhar, você fuma. E se eu perder, você vai. Eu não lembro desse diálogo. Eu acho que esses diálogos não tem no modo original, cara. Isso aqui tá diferenciado, hein? Se você quiser tentar, vamos lá, então. Ok. Nice. Vamos lá. As cores estão bem bonitinhas. Tive até que arrastar um pouquinho mais o incenso pra cá pra não queimar a minha mão. Olha, cara. Que bonito, cara. A cor tá um rosa bem mais vívida ali atrás, mano. Tá muito massa. Vamos lá. Os sprays estão bem simples, assim, do Garcello, no caso, né? Mas o visual dele tá muito bonito, tá ligado? Mas dá pra ver que os visuais estão um pouquinho mais simples. Eu gosto que a cor da fumacinha é ainda diferente, tá ligado? Só que mais sutil agora, né? Você percebe que os traços da fumacinha da boca dele tem as cores das setas, né? Vamos lá. Vamos dar um pau no Garcello de novo. E vamos chegar à infeliz conclusão da parada. Mas é, o Boyfriend e a Girlfriend estão com as texturas do Friday Night Funk HD padrão, né? Então aqui não tem muito o que comentar. Mas o cenário tá muito bonito. Opa! Errei umas notas aqui. Passelei, velho. Eu tava olhando aqui pro bagulho. A namorada nessa versão é muito bonita, velho. Não tem como tancar não, velho. Não se distrai não, Garcello. Foca aí no cigarrete e na música. Nossa, eu tô errando umas notas idiotas. Ah, tá. Aqui não tem a Key de End, que no caso eu posso ficar errando. Será que se eu morrer ele vai dar uma tela de game over de cigarro? Será que eu vou ficar fumando na tela? Não sei. Eu vou tentar na próxima música. Queimei minha mão. Queimei minha mão. Deixa eu puxar mais pra cá essa bosta. Porque eu acabei de queimar minha mão sem bait, velho. Meu dedão, ele vai me xingar até amanhã. Com certeza, velho. Eu falo, gente. Os esforços que eu faço pra esse canal, mano. Vocês não estão ligados. Nossa, as setas estão meio bugadas aqui, velho. Então, vocês estão um pouquinho trolls demais, tá ligado? Pra dizer o mínimo. Ok, perdeu. Agora o que vai acontecer? Você vai ter que... What the fuck? Ai, meu peito dói. Garcello, tu tá bem, meu nobre? Nossa, tá suando, velho. Deve estar muito calor nessa noite, hein? Se tiver calor igual aqui, aí fodeu, né, boyfriend? Parece que você vai morrer. Ok. Não, eu tô bem. Não se preocupa. O que um cigarro não faz, né, senhoras e senhores? Tem certeza? Porque eu não tô vendo você também, não. Você tá suando. Você não tá bem porra nenhuma, não? Eu tô bem. Vamos continuar com outra música. Ah, tá bom. Vixe. Garcello, o que aconteceu? Você... Você tossiu na minha cara. Você está me deixando nervoso. O meu boné está sujo da fumaça que você cuspiu em mim. Ele foda-se, tá ligado? Eu vou cuspir de novo no começo da música. Essa música aqui é a Bábra. Essa música aqui é a melhor música pra mim, velho. Essa música é muito boa. Nossa, e tem... Realmente agora dá pra ver a... Os pingurel de tosse dele, mano. Tá todo estourado. Olha isso, velho. Tão meio simples os modelos, né? Parece que o pingarel tá indo e voltando. Mas tá bacana mesmo assim. Ah, ó. Dá pra ver ele suando ali, ó. Tá suando frio, velho. Cara, e eu também tô suando agora que eu percebi. Olha! Tá calor pra caralho, hein? O boyfriend imitando ele tossindo, velho. Essa parte é foda. Parece que eu tô errando nota, mas eu não tô errando nota, tá? É porque essa versão é bugada mesmo. Essa versão é toda estourada na calçada. Eu não tô errando nota. Eu tô fazendo certinho. Eu juro que é por culpa do jogo. Agora eu devo ter errado. Olha o ícone dele ali embaixo também. Tá tudo mais fodido, velho. O Garcelo. O namorado, ele tá mais... Intimidado, por assim dizer. Mas ele ainda tá gostando da música pela cara dele. Olha, eu tô errando umas notas muito imbecil. O que que tá acontecendo, velho? Eu não sou eu que tô errando, não. O mod tá tudo cagado, velho. Nessa questão, pelo menos. A ponta do cigarro dele também muda, velho. Eu não tinha reparado nisso. Mas que cigarro RGB é esse que você tá usando, meu consagrado? Ele só aspira fumaça. Eu não duvido que tenha essa porra, não, velho. Eu não duvido nada. Se tem cigarro pendrive, mano. O que mais que vocês acham que não vai ter, velho? Como que funciona o cigarro pendrive, mano? Você baixa as atualizações da fumaça, da nicotina... Eu não entendo como funciona um cigarro pendrive, velho. Foda-se, eu não quero entender. Ok, agora na teoria ele vai morrer. Ou não. Não sei. Tá, ok. Essa cutscene é a cutscene normal mesmo do Garcello. O namorado ficou feliz, que vagabundo. Caralho, agora dá pra ver ele realmente todo estourado ali atrás. Não chora, ainda estou aqui. Eu acabei de conhecer, né, meu nobre? É tudo bem. Garç... Desculpa, gente, aqui. É que eu não tô tancando, mano. Parece que o namorado dele tá rindo da cara do Garçado. Parece que ele tá chorando de rir, mano. Parece que ele ouviu a melhor piada da vida dele. Tá rindo muito hard, tá ligado? O ponto de ficar sem ar, mano. Desculpa. Tá muito... Tá muito bom colocar esse sprite, velho. Garcello, não morra! Garcello! A namorada, ela tá mesmo bem posicionada. Eu estou vivo até a luz vir. Então você precisa se aproveitar desse tempo. O que tem de errado? Eu não consigo respirar. Pó, e friend, o ar está verde e estranho. É porque o ar, quando misturado com a substância solta por um fantasma, se torna ar tóxico. Ah, eu vou morrer também. Vamos tudo junto, foda-se. Ok. Então vamos lá. Terceira música do Garçado. Deixa eu morrer aqui pra ver se muda alguma coisa na tela. Olha. Remix! Não, é só o esqueletinho do Friday Night Funk HD mesmo. Não muda nada. Ok. Interessante. Interessante. Essa história tá um pouco estranha. Tá? Ela tem alguma coisa que tá estranha nela, tá ligado? Ela parece um pouco... Não sei qual é a palavra que eu devo colocar. Não é fanfic a palavra? Eu sei lá o que se for. Mas tá meio esquisito. A história tá meio esquisita, né? As ações da história e tudo mais. Enfim, vamos lá. Deixa eu scrollando o bagulho e vamos cantar. Pelo menos as músicas estão boas aqui. E o visual também tá bem legal. Gostei do visual do fantasma também. Tá tradicional, né? Parece Friday Night Funk HD, mas... Oh! Agora o fantasma tem a fumaça inteira RGB, mano! Olha que chique, cara! É o fantasma RGB, mano! Fantasma Gamer! Desculpa. Vou tomar cuidado pra não queimar aqui de novo. A música é bárbara, velho. Mas agora é engraçado. O namorado não tá suado, né? Tá de boa agora. Ele só tava suando na outra música. Eita! Ele vai tirando a minha barra de vida. Agora que eu percebi. Isso eu não lembro se tem na outra versão. Acho que não, hein? Ou pelo menos não que eu me lembre, né? Mas vamos lá. Tô me mantendo aqui por enquanto. Pelo menos as músicas do Garcelo são bem tranquilas. Exceto quando o jogo ele fode pra eu errar. Como que essa porra foi justa? Eu não tive chance de fazer nada! Ah, não, mano. Sério? Que os caras se esqueceram de limitar a porra do bagulho, velho? Cê tá de sacanagem com a minha cara, velho. Cê tá de sacanagem, né? Não, não. Só pode tá de pai assada, velho. Me chama de bozo porque isso é uma pai assada, velho. Sem tamanho, tá ligado? Mano, era pra ser algo relaxante, velho. Tá, eu vou tentar não me matar agora porque o Garcelo pode me matar. Não limita no final da barra. Tipo, ah, cê errou uma nota aqui, cê mal. Não, ele só te mata. Desgramento. Faz sentido, né? Porque a fumaça é tóxica, né? Acho que essa é a explicação genial que eles acharam. Mano, eu odeio esse mod. Eu odeio esse mod. Eu odeio esse mod. Eu odeio esse mod, velho. Eu passei a odiar esse mod, velho. Porque as setas estão erradas, cara. Não tá lendo. Tá mais quebrado que meu PC daqui a pouco, velho. Olha isso! Tô acertando a seta, mano. Vou morrer de novo. Olha isso, cara! Que merda é essa? Que merda é essa? Que bosta é essa? Cara, essa versão tá absurdamente quebrada, velho. Absurdamente quebrada, velho. Parece que os caras fizeram isso pra eu dar rage mesmo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tá quebradíssimo esse chart, cara. Mano, tipo, não é nem muita seta que eu tô acertando, tá ligado? Acerta, acerta, acerta. Acerta, acerta, acerta. Acerta, acerta. Vou tentar de novo. Foda-se. Mano, eu vou ter que ligar o botplay no mod do Garcelo? Porque essa porra não tá registrando minhas setas, mano? Você tá me tirando, cara? Ó, eu vou tentar fazer perfect agora. Eu vou acertar as setas certinhos, cara. Vamos lá. Ó, se liga. Ah, não dá, mano. Olha isso. Olha isso. Como que eu tô errando? Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido eu tá errando isso, velho. Olha isso. Como que eu errei aquela seta? Eu tô errando toda hora. Não tem como errar. Olha isso. Mano, mano. Eu juro que eu tô apertando. Eu juro que eu tô apertando, cara. Não é bait, velho. Não é possível, cara. Nossa, mano. Que bagulho ridículo, velho. Então, pau no cu desse mod, senhoras e senhores. Eu vou ter que ir no Very Easy aqui pra passar. Porque o bagulho não quer que eu passe. Porque o mod tá quebrado. Achou ruim? Balão. Muito bem, senhoras e senhores. Eu decidi abaixar a dificuldade aqui pro modo normal do game. Agora, vamos ver se eu consigo dar um pau no Garcelo. Que aparentemente eu vou conseguir, né? Porque, cara... Por algum motivo, agora aqui no normal as setas não tão tão quebradas quanto no Hard, tá ligado? Tipo, agora. Agora eu errei de propósito pra mostrar, mas... Cara, no Hard, velho. Tava quebrando umas setas absurdas, velho. Você tem que jogar pra ter certeza, tá ligado? Não vai parecer que eu tô chorando aqui à toa. Dá uma verificada. Baixa o mod e verifica por si só, velho. Mas, enfim. Vamos ver se eu consigo derrotá-lo dessa vez. Vou pegar esse sol só pra mim pra aumentar toda minha barra de vida. Fantasma mardito, velho. Tudo isso só pra querer fazer eu fumar o cachimbo da paz, mano. Vamos lá. Agora minha barra de vida tá alta, velho. Agora tá safe. Ok, tamo quase lá. Tadinho do garçom morto ali atrás, velho. Ainda bem que ele não precisou ver essa desgraça aqui que eu tô passando, mano. Na teoria, ele tá vendo, né? Deve estar rachando o bico, velho. Tá bom, gente. Valeu. É nóis. Ok, pelo menos agora tá dando certo o bagulho. Tá dando certo. Deveria ter vindo normal antes de tudo, né? Se eu esperasse que essa bosta ia tá toda bugada. Ai, errei uma nota. Saideira. Pronto. Tá lá, velho. Agora só falta a Fading, no caso. Acho que é a Fading agora, né? Que agora é a música de despedida do Garcello. Então, vamos lá. Ah! Chorastes, meu nome. Tá chorando aí, mano? Boyfriend. Agora o tempo chegou. Garcello, não morra. Que foda-se, tá ligado? Pelo menos agora não parece que tá rindo, cara. Gente, já é luz do dia. A luz afeta você, Garcello. É verdade. A luz me queima. Nós podemos fazer algo, mas não morra. Nós não podemos fazer nada. Ele vai desaparecer. É verdade. Eu tenho pouco tempo restante. Garcello, por que você precisa ir? Porque ele morreu? Ué. Não chora. Eu sempre teria um pequeno tempo para que nós possamos... Eu tenho um tempinho para a gente cantar uma última música. Ok, vamos cantar um adeus. Tadinha. A namorada é a única que tá me vendendo nessa história. Cara, o diálogo, ele tá muito estranho. Eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo ser pego nos feelings do bagulho, porque o diálogo tá muito esquisito. Como é que eu vou explicar? Parece que, tipo... Sei lá, mano. Tá esquisito esse diálogo. Não tô tancando, não, velho. Tô achando mais cômico do que qualquer outra coisa. Mas eu gostei do sprite do namorado, velho. Gostei do sprite dele. Tá bonitinho. Aí ficou sentimental. E como que o fantasma chora, né? Não sei. Não, despedido. Pelo menos agora ele não me irrita, né? Doitinho, vai. Falou. Valeu, meu nobre. Falou. Bonito. Esse final é bonito. O sorrisinho dele e tudo mais. Ele desaparecendo ali de baixo. Ficou bem bonito. Ficou bem sóbrio. Ficou bem interessante. Muito bonito, cara. Muito da hora, velho. Tem mais alguma coisa aqui? Oxe, tem um monte... Oxe, a Tornis não tem ícone. Por que que todas são... Ué? Por que que todos os ícones são o Garcelo, velho? Eu não entendi isso aqui. Calma aí. Pera aí, calma aí. Vamos ver um bagulho aqui. 3, 2, 1... Ah, tá. Não, eu achei que o Garcelo ia estar em todas as fases. Eu ia achar maravilhoso, tá ligado? Mas enfim, senhores e senhores. Esse foi o mod remasterizado do Garcelo. Definitivamente tem algumas coisas pra falar, tá ligado? Tô chorando aqui, mas não é nem por conta do jogo, velho. É por causa dessa maldita bagulha aqui embaixo do meu nariz, velho. Então, vamos pras satisfações finais aqui. Bom, senhoras e senhores. Definitivamente um mod interessante, tá? Eu achei a qualidade gráfica dele muito bonito, né? Respeitando aí a maneira com que o Friday Night Funk HD é construído. Só que, porém, contudo, entretanto, fora as setas quebradas que vocês já viram que eu achei uma bosta, tá ligado? Não consegui zerar no Nard porque as setas não funcionavam de jeito nenhum. Eu achei a história meio questionável, tá ligado? Alguns diálogos aqui e ali e tudo mais. Eu não sei, pareceu mais uma fanfic do que um mod em si, tá ligado? Não senti que eu tava jogando uma versão remasterizada da história do Garcelo e tudo mais. Os diálogos da história eram completamente diferentes e honestamente não me pegou, tá ligado? Eu achei muito esquisito, pra dizer o mínimo, tá ligado? Mas fora isso, eu achei o mod legal, tá ligado? As músicas tão aí. O mod do Garcelo não tem muito como você ir errado, tá ligado? Achei a qualidade gráfica bonita. Os detalhes aqui ali sutis colocados bem bacana. O fundo legal. Mas é basicamente isso, tá ligado? Não tem mais muito o que acrescentar aqui. Senhoras e senhores, Garcelo HD pra vocês aí. Bora todo mundo acender um fósforo aqui em homenagem a ele, véi. Mas enfim, o que vocês acharam aí do mod do Garcelo HD? Vocês curtiram? Vocês acharam mais ou menos assim como eu também? Então, comentem embaixo pra eu saber o que vocês acharam aqui na parada. E não se esqueçam de deixarem um like aqui no vídeo se vocês gostaram do meu trabalho. Pra fortalecerem, pra divulgarem a parada aqui. E não se esqueçam de se inscreverem aqui também pra não perderem nenhuma novidade. Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk e Garcelo da Fumacinha, tá ligado? Vamos se pedindo por aqui. Eu tenho que fazer algumas homenagens a um certo... A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo. Valeu, falo até mais. Tchau.